Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração da noite, onde Deus vai mover a mão dEle em nosso favor, onde estiver duas ou três pessoas reunidas Em meu nome, ali eu estarei, Deus está presente nessa oração, eu tenho a certeza, você já pode sentir a presença de Deus no nosso meio E na presença dEle, meu amado, minha amada, há abundância de alegria, amém? Porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele vê além daquilo que o olho humano vê Ele consegue ver além das aparências, amém? E a Bíblia diz que Ele não julga segundo a vista dos homens, mas segundo a reta justiça Então eu quero fazer uma oração, se você está sendo injustiçado por alguém, alguém que lesou um direito seu Alguém que tomou algo que é seu, que fez algo para lhe prejudicar Ou alguém que não está lhe dando o devido valor, que isso também é injustiça Deus vai colocar a mão e vai fazer, meu amado, minha amada, justiça na sua vida E a justiça de Deus, ela é ampla, ela é muito melhor do que a justiça do homem, amém? Deus Ele faz a obra completa e Ele vai fazer na sua vida em o nome de Jesus Cristo Ele enxerga aquilo que ninguém está vendo Então não se preocupe, meu amado, minha amada, se as pessoas não estão lhe reconhecendo Ou se estão deixando você por último, estão deixando você de lado Porque quem tem que olhar para nós é o Senhor Deus, amém? E isso Ele está fazendo agora Você não entrou aqui por obra do acaso Foi Deus que trouxe você aqui para receber essa palavra E depois nós vamos orar juntos E o milagre vai acontecer na sua vida Eu quero que você tenha a água e o óleo, ok? Como é a campanha que nós fazemos aqui E quero também que você tenha aí um pouco de sal Eu quero fazer essa oração, sentir Em todas as orações das 18 horas Eu apresento o sal A Bíblia diz que bom é o sal, amém? Então você vai provar da bondade de Deus em o nome de Jesus Escreva aqui nos comentários Deus é bom em todo o tempo E glórias a Ele Eu estou aqui com esse texto da Bíblia no meu coração Que é o primeiro livro de Samuel Capítulo 16 O versículo 6 Eu vou pegar aqui E essa palavra falou ao meu coração Estava meditando antes de entrar aqui com você E creio que Deus vai falar também Olha só, sucedeu Que entrando eles Entrando eles Viu a Eliabe Quem viu Eliabe? O profeta, o Samuel E disse Certamente Está perante mim o seu ungido Irmãos, o Gessé O pai do Davi Ele traz ali Os seus sete filhos Para apresentar ao profeta Samuel Porque O profeta iria ungir O futuro rei de Israel E o que que acontece Meu amado, minha amada Ele traz todos os filhos Menos um Que era o Davi E as vezes acontece Pessoas que você considera Pessoas que você acredita Que vai te ajudar Vai fazer algo por você E as vezes não por maldade Eu não estou dizendo que essas pessoas são más Mas elas se lembram de todo mundo E se esquecem de você Repare que o Gessé Ele traz, né Todos os filhos Todos os filhos E não era nenhum daqueles E ele traz os filhos E ele esquece De trazer De mandar chamar O Davi Então o que que a gente aprende aqui Se o homem se esquecer de você Seja quem for O grau de parentesco A Bíblia diz que ainda que uma mãe Se esqueça do filho E as vezes esquecer não é abandonar E as vezes numa situação como essa Por exemplo Não se lembrar Todavia Diz o Senhor Eu me lembrarei De ti Aleluia Então quando Eliabe Chega Diante de Samuel Ele bate o olho E fala assim Certamente está perante mim O seu ungido Porém O Senhor Aleluia Que vê Todas as coisas Deus disse a Samuel Não atentes Para sua aparência Nem para a altura Da sua estatura Porque eu tenho Rejeitado Quando não é para acontecer Não adianta Ah mas parece Certamente Vai Meu amado Minha amada Se não for para acontecer Jesus ele diz Sem mim Nada podereis fazer Nada é dado Se do céu Não for concedido A pessoa pode ter experiência Pode falar bem Pode ser Bonita De aparência Mas quando não é de Deus Não acontece Existia algo No coração De Eliabe Que o profeta Não estava vendo Porque ele estava Olhando para a aparência E algo No coração dele Que fez com que Deus Rejeitasse ele Eu não estou dizendo Aqui meus amados Que nós não devemos Cuidar da nossa aparência Sim devemos cuidar Porque o corpo É o templo Do Espírito Santo Mas muito mais Do que cuidar Da aparência Nós temos que cuidar Disso aqui Do nosso coração Do nosso interior Amém Daquilo que está No nosso coração Isso é muito importante Meu amado Minha amada Você cuidar Por quê? Porque enquanto as pessoas Se preocupam Com a aparência Em mostrar Que estão bem Você vê Pelas redes sociais Você Nas redes sociais O que as pessoas postam Geralmente Eu não estou dizendo Que é errado Mas posta aquele momento De alegria Com a família Grava lá um vídeo Bonitinho Do filho Da filha Ninguém vai gravar Um vídeo Por exemplo O marido E a mulher Descortindo Vamos cá Vamos postar Aqui essa discussão Eu estou brincando Assim Não é? Mas não é assim Que acontece Nas redes sociais As pessoas querem Mostrar que estão bem E não estou dizendo Que é errado Não Tá bom? Eu tenho lá O meu Instagram Eu posto foto Com a minha família Eu posto foto Com todo mundo Esses dias até Eu falando aqui O Pastor Helder Está em todas As redes sociais Tá? Você pode me seguir Em todas as redes sociais Nós estamos no TikTok Já estamos chegando Em 40 mil seguidores No TikTok A hashtag Pastor Helder Cavalcando TikTok Já está chegando A 5 milhões De visualizações É a mão de Deus Estamos Eu estou no Instagram Onde eu atendo Onde eu converso Com as pessoas Se você quiser me seguir No Instagram Já siga Estou no Facebook E eu entrei também No Kuai Por quê? Eu descobri Que tinha um perfil Fake News No meu nome É E aí eu entrei No perfil Tinha fotos Até da minha família Lá Estava eu andando Com a Bruna Passeando com a Bruna E tal Então eu criei Também estamos No Kuai Tá? Então você pode Seguir o Pastor Helder Nas redes sociais Então meu amado Minha amada As pessoas Querem mostrar Que estão bem E não é errado Amém? E glórias a Deus As suas vitórias As suas conquistas As suas bênçãos Todo mundo vai ficar sabendo Mas tem coisas Que vão acontecer Na sua vida Primeiro No secreto E no oculto Quando os olhos Dos homens Não estão voltados Para você Quando somente Os olhos De Deus Estão Te olhando Te observando Então todo mundo A expectativa Era o Eliabe O Eliabe vai ser rei O Eliabe vai ser rei O pai acreditava Os irmãos acreditavam É o Eliabe Ele fala Ele tem postura Ele é o mais velho Ele é o primogênito Ele tem altura Ele tem aparência O profeta bateu O olho e falou Pronto Já achei o rei Já cumpri a minha missão E Deus falou Não atentes Para a sua aparência Nem para a altura Da sua estatura Porque eu tenho Rejeitado O Senhor Porque o Senhor Não vê Como vê o homem Pois o homem Vê o que está Diante dos olhos Samuel estava olhando Apenas para a aparência Olha só como a aparência Engana, irmãos Ela engana até o profeta Samuel Era o maior profeta Daquela época Era um grande Homem de Deus A Bíblia diz que Desde Didã Até Berseba Todos Sabiam que Samuel Havia sido Confirmado Por profeta Do Senhor E mesmo Sendo de Deus Ele quase Foi enganado Pela aparência Eu não julgo Samuel Não critico Por quê? Porque ele é homem, irmãos Nós somos seres humanos Nós somos falhos Por isso que nós não temos Que nos apegar A homens A profetas Nós temos que nos apegar A Deus Amém? A nossa confiança Tem que estar em Deus Tem que estar em Deus Não que Deus não levante Homens Levanta Amém? Deus levanta Homens Pessoas ungidas Para poder É Abençoar O povo As ovelhas Louvado seja ele Por isso E é importante A Bíblia diz Que o Espírito Santo Levanta apóstolos Evangelistas Isso é Novo Testamento Evangelistas Mestres Pastores E doutores Quer dizer Tudo isso Para edificação Do corpo Então que Deus Não estou falando mal De pastor Nem de profeta Que Deus abençoe Todos os profetas Todos os pastores Os missionários Os homens E mulheres De Deus Que receberam A missão De pregar O Evangelho Sejam muito Abençoados Mas eu quero Que você entenda Por mais abençoado Ungido Que uma pessoa Possa ser Ela também Ela também Corre o risco De errar Você vê que o Samuel Quase errou Mas ele estava ligado Com Deus Amém? Então isso mostra Meu amado Minha amada Que se a gente Não tiver ligado Com Deus A gente pode tomar Decisões Na nossa vida Por aparência E isso é sério A gente pode colocar A pessoa errada Para comandar A nossa vida Já pensou Se ele unge O Eliabe Apenas por aparência E quantas pessoas Já fizeram isso Tomaram decisões Por aparência Por questões financeiras E por aí vai Ah não Mas isso aqui é melhor Isso aqui é mais bonito Eu vou E acaba Se decepcionando Já pensou Se o Samuel Ungisse Eliabe Não é? Quais seriam as consequências Poderiam ser as piores Mas o Samuel Amém Olha Deus falando com você Meu amado Minha amada É muito forte É muito profundo isso Em o nome de Jesus Cristo Glórias a Deus E olha só Então O versículo Qual que eu parei aqui Porque o Senhor Porque o Senhor não vê Como o homem vê Pois o homem vê O que está diante dos olhos Porém o Senhor Olha para o coração Então chamou Gessé Abinadab E fez passar Diante Samuel Qual disse Nem este tem escolhido O Senhor Então fez passar Samar Porém tão pouco Ele tem escolhido Assim Fez passar Gessé Aos seus sete filhos Faltava o oitavo Faltava um Que nem mesmo o pai Acreditava Quantas vezes Já se lembraram De todo mundo Que está a sua volta E se esqueceram de você Pode ser até o pai E não culpo o pai Por isso irmãos Não adianta carregar Mágoa Trauma Meu pai vive Se esquecendo E não para com isso Os homens São fáris Repare que o Samuel Quase ungiu O Eliabe O Gessé Não viu o Davi Esqueceu do Davi Era o pequeno Então às vezes acontece Mas olha que tremendo Os homens são falhos Podem errar Mas Deus não erra Deus não falha Aleluia Glórias a Deus Você pode ter experimentado Decepções Com homens Que falharam contigo Que não te deram A devida atenção Mas são homens Não julgue Mas eu quero dizer Uma coisa pra você Meu amado Minha amada Deus não vai falhar Com você Aleluia É muito forte O que Deus está falando aqui Amém É muito forte Meu amado Minha amada Tem gente que está em lágrimas Agora Porque essa palavra Falou lá na alma E Deus está enxugando A sua lágrima Deus está dizendo Pra você Eu não me esquecerei De ti Deus não esquece Meu amado Essa entrega Você está aqui Todos os dias Não é? Isso virou uma rotina Na sua vida Essas orações Virou um hábito Não é? Tem gente que coloca O relógio Pra despertar antes Já pra não perder Nenhuma oração E você não está aqui Pra ver o pastor Você está aqui Pra ouvir a palavra De Deus Pra aprender do Senhor Meu amado Minha amada Isso vai criando Memória Memória Deus não vai Se esquecer De você Você não Entrou nessa oração Por acaso É Deus Quem traz Quem nos traz Aqui nós não estamos Por acaso Às vezes não é fácil Estar todos os dias Aqui fazendo oração Esse mês Nós estamos fazendo Quatro orações diárias Deus sabe É o preço Que a gente paga Pra poder estar aqui Trazendo Essa oração Para o povo Para as ovelhas É um preço Que nós pagamos Não é fácil Mas meu amado Minha amada Isso não é o acaso Foi Deus Quem nos trouxe Aqui E eu venho aqui Meu amado Minha amada Não Eu venho com prazer Pra mim é um prazer Se tiver uma pessoa Aqui na minha oração Seja da manhã Da noite Da madrugada Eu vou pregar E eu vou ensinar A palavra Eu vou pregar Como se fosse A última pregação Da minha vida Porque eu amo Estar aqui com vocês Amém Eu amo Saber que você Está aqui Ouvindo A palavra De Deus E que você Está sendo abençoado Isso pra mim É uma alegria É uma alegria Que não se paga Irmãos Amém Eu tenho prazer De poder estar aqui Ministrando essa palavra E tenho prazer De poder dizer a você Deus não se esqueceu De você O Gessé fez passar Os sete filhos E acabaram-se os filhos? Não Havia um Que estava no pasto Olha lá O Senhor não tem escolhido Esses Mas Samuel Mas disse Samuel A Gessé Acabaram-se os jovens E disse Ainda falta o menor Davi não estava nem preparado Para aquele banquete Irmãos Pra aquela festa Talvez não estivesse Talvez não estivesse nem com roupa de festa Davi talvez estivesse com roupa suja do trabalho Com roupa de guerra A gente falava Quando ia para trabalhar E vestia a roupa da empresa Eu botei a farda Talvez Davi estava fardado Com uma farda de pastor de ovelhas Todo sujo Suado Cheio de terra Não estava nem pronto Para aquele momento Aparentemente Amém Mas lá dentro Davi já estava pronto Aleluia E pode ser você Quem vê você Fala Ih Esse aí É um coitadinho Uma coitadinha Esse aí não tem futuro Esse aí Não tem nenhuma perspectiva Isso é o que os homens dizem Meu amado Minha amada Porque Deus está olhando para você Eu falo isso Eu me emociono Porque quando eu cheguei na igreja Eu era assim Ninguém acreditava Irmãos Ninguém acreditava Até pela maneira que eu cheguei na igreja Tudo errado Tudo torto Tudo Com a vida toda bagunçada Cheio de traumas De complexos Eu tinha muitos complexos Muitos traumas Porque eu vim de um lar que foi Os meus pais se separaram Passamos dificuldade Enfim Sofri muitas rejeições Não dos meus pais Que sempre estiveram do meu lado Tanto meu pai Quanto a minha mãe Mesmo separados Mas das pessoas Sempre era colocado por último Nunca fui o melhor naquilo que eu fazia Nunca fui o melhor aluno Ia jogar Praticar um esporte Eu nunca fui o melhor Eu sempre tive as minhas limitações E hoje Deus Ele Pela misericórdia Ele tem nos usado E cada vez a gente vê esse trabalho crescer Nessa obra Nas redes sociais crescendo Pessoas sendo alcançadas E o evangelho sendo pregado Então eu fico emocionado Porque às vezes é com você Talvez você não esteja nem preparado Meu amado Minha amada Para o banquete Para a festa Talvez você não tenha nem o convite Ninguém te convidou Esqueceram de você Mas eu quero falar uma coisa O lugar principal Aleluia Glória a Deus O lugar principal da mesa Vai ser para você Amém? Deus vai colocar você Numa posição de honra Você pode chegar até sujo Despreparado Com cabelo bagunçado Suado e tal Quem é esse? Quem é esse que está sentando nesse lugar? É você que Deus escolheu É você que Deus chamou E glórias a Deus Tremendo irmãos É tremendo o que Deus está falando aqui Né? Ainda falta o menor Olha que lindo isso Eis Que apacenta as ovelhas Davi estava preocupado em Em cuidar daquelas ovelhas Davi estava preocupado em ser fiel No pouco No secreto Quando ninguém estava vendo ele E no alheio Porque aquelas ovelhas não eram dele Era do pai dele E Deus está vendo isso em você Você que hoje está trabalhando como empregado E você é um excelente empregado Funcionário Você é fiel nas coisas do seu patrão Você é fiel no secreto Quando ninguém está te vendo E você é fiel no pouco Pode se preparar Deus vai colocar você sobre o muito Irmãos E quando é o muito de Deus É muito mesmo Você vai perder a conta Vai ser algo tão grande na sua vida Se você crer, toma posse Em o nome de Jesus Cristo Deus vai colocar você sobre o muito Você tem sido fiel Pastor, eu oro todos os dias Eu busco Eu faço a minha parte Eu cumpro as minhas obrigações Pago as minhas contas Deixo tudo em dia Eu procuro viver de uma maneira honesta Justa Meu amado, minha amada Não importa em que posição você está Pode ser que você não tenha nem o convite do banquete Mas Deus vai colocar você na mesa Amém? E Deus vai fazer algo extraordinário Estrondoso na sua vida Que vai abalar Muitas pessoas Vão ficar Impressionados Com o agir de Deus Glórias a Deus Forte, irmãos Olha Que palavra que Deus está falando aqui Eu já vou orar com você Olha só Diz aqui o texto Apacenta as ovelhas Disse, pois, Samuel a Gessé Envia-o E manda-o chamar Por quanto Por quanto não nos assentaremos em roda da mesa Até Que ele Venha Meu amado, minha amada Deus vai mandar chamar você Se prepare Aleluia Escreva aqui, ó Nos comentários Deus vai mandar chamar Se preparem Ele vai te chamar Meus amados Eu quero fazer essa oração com você Em o nome de Jesus Deus vai mandar chamar Algo vai acontecer na sua vida Nesse mês de setembro Algo muito grande Que vai mudar a sua vida Para sempre O Davi Em seguida Ele recebe uma unção O profeta Unge o Davi E desde aquele dia Em diante O Espírito de Deus Se apoderou de Davi Esse mês Vai acontecer algo Na sua vida Que vai mudar a sua vida Para sempre Vai mudar as suas finanças Para sempre O Espírito de Deus Vai se apoderar de você Então preparei A água e o óleo Você vai receber Mais uma unção hoje Todas, né As orações E prepare o sal Nós vamos unir A nossa fé Amém Meu amado, minha amada Olha só Para você estar Debaixo das nossas orações Para você receber Todas as orações E não perder nada Do que acontece Aqui no canal Se ainda não é inscrito Se inscreva agora Você que está aqui Pela primeira vez Que Deus te abençoe Muito Seja muito Bem-vindo Bem-vinda No canal Você que é novo Aqui Que Deus te abençoe Cada vez mais E que você volte Mais vezes Para participar Para participar das nossas orações Se inscreve aqui no canal Clica nesse botão vermelho Inscrever-se Depois você clica no sino Notificação Coloca todas E você não vai perder Nenhuma oração Das quatro, né Da madrugada Todas as orações Amém E você vai estar também Debaixo das minhas orações Eu oro por você Todos os dias Amém, meus amados Se inscreve agora E eu vou orar já Deixa eu falar para você De um propósito Todos os meses Do dia 1 Deixa eu beber um pouquinho De água aqui Do dia 1 Até o dia 22 Eu faço aqui O propósito Do presente A Bíblia diz Que o presente Abre caminhos E leva A presença Dos grandes Amém E esse presente É uma oferta Que você faz Para abençoar a obra Aqui No Rio Grande do Norte Tá bom O abençoador É abençoado De 22 ergas É um valor pequeno Nós estamos no ano De 2022 E foi uma direção Que Deus me deu Tá É um valor pequeno Então você faz Se você já tem As contas O Pix Então você vai lá Transfere Ou deposita Ou faz o Pix E o comprovante Você encaminha Para esse WhatsApp Que é 84 3201 1837 Eu repito aqui 84 3201 1837 Encaminhou o comprovante Escreve no WhatsApp Eu acho que já está Aqui embaixo Isso está aqui Está aqui Está aqui embaixo As contas Você escreve lá Nos comentários 2022 Caminhos abertos Oferta Amém Se prepara Amado Deus vai mandar Uma grande provisão Na sua vida Amém Você recebeu Essa bênção E você sentiu Que foi através Dessa oração Pastor Eu quero mandar O dízimo Para abençoar A obra aí Foi através Dessa campanha E num ato De gratidão Eu vou enviar Então a conta É a mesma O WhatsApp É o mesmo Tudo é o mesmo Tá bom E aí você faz Lá a transferência O Pix Como você achar melhor E encaminha O comprovante Lá no WhatsApp Escreve assim 2022 Caminhos abertos Dízimo A mão Que me sustenta Deus vai te sustentar Deus vai te abençoar Cada vez mais Em o nome De Jesus Cristo Glórias a Deus Meus amados Eu vou fazer a oração Com você agora Ó Deixa eu pedir Um outro favorzinho Isso aqui é um favor Que você faz aqui Para ajudar o seu pastor Curte Deus tem falado Com você Curte Isso faz com que o YouTube Recomende a oração Para mais pessoas Tá Em nome de Jesus Escreve aqui embaixo Agora o seu pedido De oração Pode escrever aqui O seu pedido E depois que você Fizer o seu pedido Você pode pedir Por alguém Que Deus É Fala com você Tá Vamos orar Meus amados Em o nome de Jesus Vai escrevendo aí E vamos unir A nossa fé Querido Deus E amado Pai Criador do céu Da terra E de tudo Que nela há Eu estou unindo A minha fé Com a fé Do teu povo E clamando Meu Deus Agora em o nome De Jesus A manifestação Do seu poder Que vem Meu Pai Para abençoar Meu Deus Que palavra Que o Senhor Trouxe ao nosso coração Alguém aqui Meu Pai No meio Destas ovelhas Que possa estar Esquecido Pelo Pai Pelo Patrão Por um amigo Pelo Pastor Seja quem for Mas meu Pai Mostre Para essa pessoa Que o Senhor Não se esquece Dos seus filhos E abençoa Meu Deus Em o nome De Jesus Cristo Traga meu Deus A paz Traga meu Deus O teu Espírito Santo Traga meu Deus A alegria A harmonia Traga meu Deus Saúde A alegria Provisão Na vida Do teu povo Se existe Alguma obra Do inferno Trazendo doença Enfermidade Atacando Meu Deus Estas ovelhas Meu Pai Eu repreendo Eu paraliso Todo o mal Em nome De Jesus Cristo E eu declaro Meu Deus Esse povo Abençoado Para a glória Do Deus Pai Deus Filho E Espírito Santo E Pai Assim eu declaro A benção Na vida Do teu povo Em o nome De Jesus Cristo Eu apresento Cada pedido De oração Meu Pai Consagro E apresento A ti Pai E determine Meu Deus Que haja Sua benção Que haja O milagre Cura Em o nome De Jesus Cristo E todos Oremos agora Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia De cada dia Nos dá hoje Perdoa As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos Aos nossos Devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos do mal Eu consagro Eu consagro o sal Bom é o sal Meu Deus Tire toda a morte E esterilidade Meu Deus Dessa casa Desse trabalho Dessas terras Meu Pai Dessas águas Em o nome Em o nome De Jesus Cristo Amém 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 Você vai deitar Esse sal Onde Deus Dirigir você Pastor Eu vou colocar Na comida Fica na sua fé Tá bom Onde esse sal Chegar A virar a benção Meus amados Eu vou ficando Por aqui Eu quero que você Mande essa oração Para 18 pessoas A oração Das 18 horas Tá bom E as 3 horas Da manhã Pastor Helder Vem com a oração De 12 minutos É a oração Da madrugada E amanhã Todo mundo Na igreja Em nome de Jesus Amanhã é o dia do Senhor Vou ficando por aqui Um beijo enorme No seu coração Escreva aqui Vida abundante Nos comentários Até lá